Olá meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, mil dias de dicas de Linux tutoriais para vocês Em menos de dois meses vai acabar aí esse... Olá meus queridos amigos, tá terminando aí nossa saga de mil vídeos né Vai ficar para a história aí se Deus quiser E em seguida depois eu vou, tô pensando em algumas coisas aí Quem tiver alguma sugestão aí do que como é que eu continuo aí minhas dicas Como é que eu vou fazer, coloca aqui embaixo, tá bom? Hoje eu vou mostrar aqui o DMI Decode, DMI Decode, tá? É o programa para você descobrir coisas de hardware no Linux, tá? DMI Decode, ok Já tá instalado, tá? É bem simples, ele vai mostrar para mim aqui informações sobre o hardware, tá? Vai fazer, tem algumas partes, tá? Tem parte de BIOS, tá? Tem uma parte de placa-mãe, tá? Você pode estar... Bastante informação, você pode estar por exemplo Pegando assim, ah, eu só quero informações sobre o sistema Ele vai pegar para você só informação sobre o sistema Tá? Eu quero por exemplo, pegar informação só sobre... Por exemplo, eu quero fazer informações sobre a BIOS Aí eu vou lá aí Legal Eu quero pegar informações sobre... É... Por exemplo, eu quero pegar informação sobre o chassi Chassi da placa-mãe E por aí vai, tá? Ele tem várias opções É... Tá vendo aí que o meu computador é um Dell, né? Tá? Um Desktop Dell É... Sobre processador, por exemplo Eu quero informações sobre processador É um i3 3.3, tá vendo? Então é isso DMD Code Eu já falei há um tempo atrás Sobre algumas... Algumas... Ferramentas para detecção de hardware no Linux Mas não tinha dado um exemplo de uma... Específica, né? Eu gosto muito da DMD Code Tá? É... Vou botar algumas opções aqui embaixo E eu uso no meu servidor Tá bom? Se você gostou da dica, dá um joinha Se não gostou, não curte Deixe seu comentário Se inscreve no canal Chama amigos Se inscreve no canal Até amanhã Valeu galera Tchau, tchau Tchau